Quem vê o Rafael assim, treinando, saltando de plataformas pelo mundo, nem imagina que ele começou no esporte quase que por acaso. O atleta da seleção brasileira de saltos ornamentais hoje coleciona vitórias, mas lá atrás precisou de um incentivo para seguir na carreira de atleta. Desde criancinha eu sempre gostei de esporte, eu estava uma vez lá na minha escola, eu vi um banner do Ministério do Esporte falando que ia ter uma seletiva lá na UNB, que era para os saltos ornamentais, só que na época eu nem sabia que era saltos ornamentais, achei que era outro esporte, tanto é que eu não fui com sunga. E aí eu fui lá na UNB, fiz a seletiva, passei na primeira e eu tive outra seletiva mais para frente, aí na segunda eu também passei e eu estou nessa caminhada há nove anos já. Assim como ele, o companheiro de equipe Xará, Rafael, também começou no esporte por incentivo de outra pessoa. Eu comecei fazendo vôlei no Centro Olímpico do Gama, aí eu fiquei um ano fazendo vôlei e o meu técnico me indicou para eu fazer saltos ornamentais, que abriu um novo projeto no Centro Olímpico. E ele falou que eu tinha um grande desempenho para esse esporte e eu entrei e comecei a gostar dos saltos e foi uma paixão desde o começo. E eu falei, isso é para mim mesmo. Então, desde os nove, estou até aqui hoje fazendo saltos e cada dia gostando mais ainda. Identificar jovens com potencial esportivo como esses dois atletas é o objetivo do novo programa Revelar Talentos, do Ministério do Esporte. Voltado para jovens de até 21 anos, a iniciativa vai apoiar o treinamento e desenvolvimento de atletas de todas as regiões do país. Para isso, serão implementados 25 núcleos esportivos em todo o Brasil e 15 deles já começam a ser estruturados este ano. Em 2024, os investimentos são de mais de 9 milhões de reais. É um programa pioneiro na história do país que vai ajudar muito a podermos lapidar os talentos que temos nos quatro cantos desse país. Não tenho dúvida da quantidade de pessoas que com esse programa serão beneficiadas e, acima de tudo, levarão o nome do nosso país nos quatro cantos do mundo. Além do apoio direto aos atletas, o programa inclui suporte a eventos esportivos e de capacitação, como cursos, congressos e intercâmbios. O coordenador da Seleção Brasileira de Saltos Ornamentais falou sobre a importância de investir nos jovens atletas para o futuro do esporte no país. E hoje a gente tem, dentro da nossa equipe, que nunca teve antes, medalhistas em campeonatos mundiais, juniors, atletas finalistas em campeonatos mundiais principais, graças ao trabalho que começou aí na base. Então a gente tem certeza que agora, com o programa todo estruturado para desenvolver não só a base dos saltos ornamentais, mas de todos os esportes do Brasil, a gente vai ter um esporte aí muito mais desenvolvido lá na frente.